E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de combos de Back and Shoot Beyblade. Hoje nós temos combo de Dragoon contra combo de Dranzer, hein? Vamos ver quem vai se sair melhor e na verdade essa vai ser uma competição de combos mais de equilíbrio. A gente vai testar a estabilidade de giro deles porque eu vou explicar as peças e vocês já vão entender. Primeiramente começando com o combo da Dragoon G. É um combo interessante porque vai utilizar o 8 Spiker que é o Attack Ring da Dragoon G que tem um potencial de contra-ataque interessante, embora não seja tão potente assim nos ataques, não oferece um recuo tão grande, mas ele tem pontas que o permitem ficar um pouquinho mais equilibrado. Quando a gente abre o combo percebemos que temos aqui dentro primeiramente o anel de peso que é um Wide Survivor, especialmente para que o combo mantenha a resistência e mantenha o seu equilíbrio. É um disco super circular e que não tem muita resistência ao ar, então isso deve ajudar na estabilidade. Ele também utiliza um Metal Weight, uma estrutura central que possui um pezinho de metal para que ele mantenha um pouco mais de estabilidade também, aumentando o peso para que ele também não seja facilmente jogado para fora da arena, o que é interessante. E essa aqui é a versão que vem na Dragoon V2, ou seja, é um Spin Gear de giro à esquerda. Ele está usando a Support Part que vem no Voltaic Ape, que é uma Support Part de defesa super circular também. A Blade Base, por sua vez, é a Blade Base da Drigger V2, com potencial de resistência para contra-ataque. Nós sabemos que a Drigger V2 sempre teve esse padrão duplo na arena, que mantém resistência no centro. Quando vai para a borda, ele consegue dar uma movimentação de contra-ataque bem interessante. Sendo assim, o combo da Dragoon G não é necessariamente um combo de ataque, mas sim para tentar resistir. Olha só com o circular e como ele distribui o seu peso. Já o combo da Dranzer V2 vai seguir num caminho muito parecido, só que ele é muito mais leve. Bom, primeiro nós temos pontos de contra-ataque muito mais evidentes, considerando que nós temos o Cross Dranzer, que é o Attack Ring da Dranzer V2, muito eficiente para ataque e contra-ataque. Possui aqui Uppers e Smashes super interessantes, para a gente conseguir desestabilizar um pouquinho o combo da Dragoon. Eu espero que isso funcione bem. Internamente é muito interessante, porque nós estamos utilizando um Ten Wide, que é um disc que igualmente joga a estrutura do peso toda para fora. Ele tem um equilíbrio interessante entre o disco de peso e a Blade Base, porque o disco de peso é um pouquinho mais pesado que o que está na Dragoon, mas ele não tem peso extra no Spin Gear. Então, todo o seu peso está para o exterior da estrutura do Beyblade, girando à direita. E ele está utilizando a Blade Base que vem na Drigger S. Essa Blade Base aqui também mantém o mesmo padrão de contra-ataque que nós conhecemos das Driggers. E assim a gente sabe que podemos conseguir um contra-ataque curioso para esse combo da Dranzer V2. Então, façam suas apostas aí. Quem vai levar o combo pesadão da Dragoon G ou o combo um pouco mais equilibrado da Dranzer V2? A gente vai fazer uma batalha até 5 pontos e depois eu volto para comentar. Dois tipos relativamente de resistência. Um um pouquinho mais agressivo, talvez. Certamente a Dragoon G é um combo mais pesado, porque o seu Spin Gear acaba sendo mais pesado, mas aí também vai depender do equilíbrio das peças. Também do contra-ataque, aparentemente o combo da Dragoon G parece estar um pouquinho mais instável, ainda que esteja utilizando o Wide Survivor que deveria equilibrar melhor o peso. Talvez o peso da estrutura central dele não ajude tanto. Uh, e o ponto vai para a Dranzer, 1x0. Um pouquinho mais agressivo, o Dragoon vai para a borda, a Dranzer começa com uma movimentação maior também. Lembrando que as duas Blade Bases são feitas para contra-ataque. Então se forem para a borda, a chance de ter uma movimentação de contra-ataque é interessante. E olha como o combo da Dragoon parece muito mais desequilibrado. Que interessante! Aí já era 2x0 para a Dranzer. Vejamos se a Dranzer consegue um bom impacto. Uou! Manda a Dragoon para fora com impacto potente. Dranzer V2 não perdoa no ataque. Que lindo! 3x0 já! Uh, perigoso para a Dragoon. Quase foi jogada para fora. Vamos lá. Ambos se encontram no centro. Os dois querem dominar o centro da arena para ver quem resiste mais. Mas aparentemente o combo da Dragoon é realmente mais desequilibrado. Curioso. A gente precisa montar um combo que seja um pouquinho mais equilibrado para que mantenha essa resistência aí. Dranzer consegue manter o seu padrão. Opa! Começa a desequilibrar um pouco. Agora pode ser de qualquer um. Mas olha, a Dragoon inclinou demais. Mesmo assim, por quase nada. O ponto é da Dranzer, cara. Uou! A Dragoon começa a ver. A Dragoon dá muito impacto. A Dragoon vai para o contra-ataque. Volta ao equilíbrio. Interessante essa partida. Se a Dragoon vencer, já era. Vai ser uma vitória esmagadora de 5 a 0 para cima da Dragoon. A batalha começa muito agressiva. Agora tenta se estabilizar um pouquinho mais. Dragoon desequilibra. E é curioso ver como esse combo mesmo com um disque que promete mais estabilidade consegue desestabilizar tanto assim. E aí já era. Dragoon leva de 5 a 0. Caramba! Pois é, como eu sempre digo, pessoal. Nem sempre o Beyblade mais pesado vai vencer. Afinal de contas, Beyblade é um jogo que depende de performance. E para que você tenha uma boa performance, é necessário que você tenha um bom equilíbrio. Que você tenha um bom padrão de movimento. Juntamente com um bom lançamento em relação à arena. Foi o que o combo da Dragoon Zer V2 ofereceu. Com sua estrutura mais pesada do lado externo. Ela conseguiu se equilibrar um pouco melhor. Girar por um pouco mais de tempo em relação a esse combo da Dragoon. Aqui que a gente sabe que embora tenha bastante peso para o lado externo. Também tinha muito peso no seu interior considerando o seu spin gear. E isso fez com que ele desestabilizasse mais fácil. Com que o seu eixo de rotação, ao ficar um pouquinho tortinho. Fizesse com que ele começasse a balançar demais durante a batalha. E isso fez com que ele perdesse o equilíbrio. Mesmo com uma Blade Base que tentaria ajudar. No caso, a Dragoon Zer conseguiu se sair melhor. Porque deu impactos melhores. E não necessariamente por ser mais pesada. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí. E comentar o que você achou dessas performances e desses combos aqui. Também se inscreve porque tem vídeo aqui no canal todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho